Polícia Federal, Receita Federal e Portal e TVCM7 nas ruas de Manaus. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem já está diretamente aqui do bairro de Dom Pedro, onde, nesse momento, acontece uma operação da Receita Federal em parceria também com a Polícia Federal. O objetivo é exatamente combater uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal em ação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. De flagraram nesta terça-feira, dia 28 do 5, a Operação Vapor Digital com o objetivo de combater crimes, contrabando, falsidade de documento, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem vai levando informações diretamente aqui do Dom Pedro, onde, aqui, gente, nesse estabelecimento comercial, acontece uma operação da Polícia Federal. A nossa equipe de reportagem está monitorando essa operação desde as primeiras horas do dia de hoje, aqui na capital do estado do Amazonas. Repito, gente, a Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, deflagraram a operação contra crimes de contrabando de cigarros eletrônicos. Nesse local aqui, está acontecendo, nesse exato momento, a operação da Polícia Federal. Falo pra vocês também que em vários pontos da cidade de Manaus, ainda há pouco, tinha uma viatura da Polícia Federal. Inclusive, vai passar por aqui? Vai passar por aqui? Você vai acompanhando. É uma operação da Polícia Federal que acontece nesse exato momento. Já peço pra você curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão, que tem sempre como objetivo manter você bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus, gente. Manaus, nesse momento, a Polícia Federal está nas ruas de Manaus. O objetivo é combater. Combater exatamente a criminalidade. Você vai chegando, vai chegando, você vai chegando e vai acompanhando, nesse momento, a Polícia Federal. É a Polícia Federal nas ruas. Receita Federal. Você vai acompanhando tudo aqui pela tela do portal ITV CM7 Brasil. Gente, Polícia Federal, Receita Federal e ação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Deflagraram, nesta terça-feira, dia 28 do 5, a Operação Vapor Digital, com o objetivo de combater crimes de contrabando, falsidade de documento, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Isso não é a ação de imposto. Está aí, gente. Nesse momento, você vai acompanhando os policiais federais chegando aqui no local, inclusive, já ali com o malote, como vocês podem acompanhar nas imagens, tudo ao vivo aqui pela tela do portal ITV CM7 Brasil. Você que está chegando aqui na nossa transmissão, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês na nossa companhia. Está aí, gente. Esse é o momento exato onde os policiais vão fazendo ali os procedimentos. E você vai acompanhando. Destacamos que é uma ação conjunta entre Polícia Federal e também a Polícia Federal, Receita Federal e também a Anvisa. Você vai acompanhando aqui, gente, tudo em tempo real. A nossa equipe de reportagem mostra para vocês essa operação que está acontecendo nesse momento, viu? Você que está chegando aqui na nossa transmissão, muito obrigado pela sua participação. São imagens ao vivo, diretamente aqui do Dom Pedro, uma loja que fica em um shopping center. E a gente vai acompanhando essa operação que acontece nas primeiras horas de hoje aqui na cidade de Manaus. A Polícia Federal, Receita Federal e a Anvisa deflagraram a operação contra crime de contrabando de cigarros eletrônicos. Durante a operação, vapor digital foram cumpridos e 27 mandados de busca e apreensão em Manaus. A Polícia Federal e a Receita Federal é em ação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deflagrado nesta terça-feira, dia 28 do 5, a Operação Vapor Digital, com o objetivo de combater crimes de contrabando, falsidade de documento, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa. A operação mobiliza 110 policiais federais, 60 servidores da Receita Federal, além de 47 viaturas que cumprem 27 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos identificados durante as investigações em Manaus. Além dos mandados de busca, foi concedido judicialmente suspensão das atividades econômicas dos estabelecimentos que praticam venda do material lícito e suspensão dos perfis de redes sociais. Nesse momento, você vai acompanhando, a operação acontece aqui, nesse local, você vai acompanhando aqui. Lembrando que essa operação da Polícia Federal acontece nesse exato momento, aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Eu falo para vocês que está acontecendo em vários pontos da cidade de Manaus. E um dos pontos é exatamente esse shopping, na verdade é um mini shopping, né, que fica aqui no Dom Pedro, numa galeria, onde acontece essa operação da Polícia Federal em parceria, uma ação conjunta entre Polícia Federal, Receita Federal e também Anvisa. E agora você tem imagens aqui do local. Você vai vendo ali, os profissionais, policiais, federais vão fazendo os procedimentos. Os procedimentos, aqui no local, você vai vendo ali, são trabalhos que, é lógico que a nossa equipe de reportagem não pode exatamente se aproximar, porque é uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal. Por esse motivo, a gente não pode se aproximar, mas repito, gente, essa é uma ação conjunta que, de uma operação que mobiliza 110 policiais federais, 60 servidores da Receita Federal, além de 47 viaturas, e o objetivo é cumprir 27 mandatos de busca e apreensão. Você que está pelo Instagram, muito obrigado pela sua participação. Acesse o nosso site cm7brasil.com Você que está chegando aqui com a gente, quero agradecer a todos vocês. Você que está pelo Facebook, não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso material, que tem sempre como objetivo manter você bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus, capital do Amazonas, gente. São imagens ao vivo. A Polícia Federal, nesse momento, está exatamente aqui no Dom Pedro. E a gente leva para vocês, leva para vocês essas informações. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso material. Lembrando que é uma ação conjunta. É uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. É lógico que os policiais não deverão falar, até mesmo vai acontecer coletiva de imprensa, mas eu ressalto a todos vocês que essa operação acontece aqui no bairro de Dom Pedro, onde em vários pontos da cidade está acontecendo exatamente a operação da Polícia Federal. Receita Federal, Anvisa, deflagrar a operação contra crimes de contrabando de cigarro eletrônicos. Durante a operação Vapor Digital, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em Manaus. A Polícia Federal e a Receita Federal, em ação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deflagraram, nesta terça-feira, dia 28 do 5, a operação Vapor Digital, com o objetivo de combater crimes, contrabando, falsidade de documento, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa. A operação mobiliza 110 policiais federais e 60 servidores da Receita Federal. Além de 47 viaturas, que cumprem 27 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos pela Polícia Federal e também a Receita Federal. Gente, eu falo para vocês que essas imagens que você está acompanhando no momento são imagens ao vivo, são imagens diretamente aqui da operação da Polícia Federal e também da Receita Federal. Repito, gente, o objetivo é desarticular, segundo a polícia, uma organização aqui na cidade de Manaus. Uma organização que é acusada de falsidade de documentos, enfim, por aí vai. Está aí, ó. A gente vai acompanhando nas imagens. As investigações iniciou em fevereiro de 2024. Em decorrência de três apreensões da RFB, realizadas nos Correios e Empresas de Transportes Aéreos e Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que culminaram na apreensão de mais de 7.500 cigarros eletrônicos. Nesse momento você vai acompanhando, além da venda ilegal dos dispositivos eletrônicos, os suspeitos também são investigados por venderem outros produtos ilegais. Como exemplo, cigarro importado e fumo para um narguali, né? É, sem autorização. Que nome difícil, né? Hã? Narguilê. Tá aí, Narguilê. É exatamente isso. É um nome meio difícil, mas é Narguilê, sem autorização da Anvisa. A nossa equipe... É um tipo de cigarro, né, Tassi? É, né? Aí, gente, você vai acompanhando aqui. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso material, que tem sempre como objetivo manter você sempre bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus. Essas imagens que você está acompanhando agora são imagens em tempo real, viu? A Néa Magalhães, Santo Antônio na área, bom dia a todos. Bom dia, Néa. Bom dia, Jailson. Bom dia, Manaus, que está falando aqui. Enfim, gente, há muitas pessoas participando aqui na nossa transmissão. Enquanto isso vai acontecendo, a operação da Polícia Federal é em parceria com a Receita Federal e também Anvisa. Essa operação acontece nesse exato momento aqui no Dom Pedro. Manaus amanheceu com a Polícia Federal nas ruas, viu? E também a Receita Federal. A Polícia Federal e a Receita Federal, em ação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deflagraram nesta terça-feira, dia 28 de 5, a operação Vapor Digital, com o objetivo de combater crimes e contrabando, falsidade de documento, uso de documento falso, lavagem de dinheiro. Tá aí, gente. Você vai acompanhando. Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa. A operação mobiliza 110 policiais federais e 60 servidores da Receita Federal, além de 47 viaturas que cumprem 27 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos identificados durante as investigações em Manaus. Além dos mandados de busca, foi concedido judicialmente a suspensão das atividades econômicas dos estabelecimentos que praticam a venda do material ilícito e suspensão dos perfis de redes sociais. Nesse momento, você vai acompanhando. São imagens ao vivo aqui de um shopping center que fica localizado aqui no bairro de Dom Pedro, cidade de Manaus. Lembrando que as investigações iniciaram em 2024 em decorrência de três apreensões realizadas nos correios em empresas de transporte aéreo, aeroporto internacional Eduardo Gomes. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem vai mostrando para vocês lembrando que o trânsito aqui vai ficando lento até porque as pessoas vão passando aqui, querem saber o que está acontecendo e aí, meu amigo, o trânsito vai ficando lento. Nesse momento, você vai vendo aqui. Eu quero conversar com os nossos amigos que estão conversando aqui com a gente. Deixa ver quem está participando aqui com a gente agora. Deixa ver quem está participando aqui com a nossa equipe de reportagem aqui na nossa live. Vamos lá, quem está participando aqui hoje? Vamos lá. E o Derlan participando aqui com a gente? Bom dia, manda um abraço aqui para o meu amigo Fabrício, rei dos paletes. Alô, Fabrício, rei dos paletes, né? Enfim, muito obrigado, mano, pela sua audiência. Ludivaldo Araújo, Né Magalhães, muito bom dia. Bom dia a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Gente, você que está chegando agora e não sabe o que está acontecendo, não tem problema. Mais uma vez, eu relato para vocês sobre essa operação da Polícia Federal que acontece na cidade de Manaus. São em vários pontos da cidade de Manaus que está acontecendo essa operação. Operação da Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa. Estão nesse momento realizando a operação, a Operação Vapor Digital com o objetivo de combater crimes de contrabando, falsidade de documento, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa. A operação mobiliza 110 policiais federais e 60 servidores da Receita Federal. Além de 47 viaturas que cumprem 27 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos identificados durante as investigações em Manaus. Além dos documentos, ou melhor, além dos mandados de busca e apreensão, foi concedido judicialmente a suspensão das atividades econômicas dos estabelecimentos que praticam a venda do material ilícito e suspensão também dos perfis das redes sociais. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Nesse momento, você vai acompanhando suas imagens diretamente aqui do bairro de Dom Pedro, onde as pessoas vão tendo acesso, vão tendo imagens em tempo real. Aqui, na frente desse estabelecimento comercial, onde acontece a operação da Polícia Federal. Gente, nós vamos finalizar por aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso material. As imagens foram de Denivaldo Oliveira. Imagens de Itássio Pierre. Reportagem foi de Denivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.